E um enfermeiro foi encontrado morto dentro do banheiro do Hospital Zona Norte ontem durante a noite. O enfermeiro foi encontrado morto no banheiro do hospital por uma zeladora que fazia limpeza em uma das alas no período noturno. A polícia ainda não tem muitas informações e vai investigar o caso. Em princípio uma morte natural, uma morte que vai ser constatada aí por meio de perícia técnica. O corpo foi encaminhado, está sendo encaminhado ao IML. E aí o médico legista vai dizer ali qual foi a causa morte. Se eventualmente foi alguma ingestão de alguma substância, alguma substância que a vítima acabou ingerindo ou ministrando nela própria. Enfim, isso é objeto ainda de análise de perícia com exames complementares para verificar aí qual foi a causa mortes. Segundo familiares, o GCL de Paula Moraes, de 38 anos, trabalhava como enfermeiro aqui do Hospital Zona Norte desde 2011. E não tinha nenhum problema de saúde. A administração do hospital tinha dúvida com relação à causa mortes. Então, o motivo pelo qual o médico achou melhor o corpo ser encaminhado aí para o IML. A polícia chegou no local, foi isolado e aí nós viemos para verificar o motivo da morte da vítima. Não tinha marcas de violência lá. O doutor Hernandes falou muito bem, né? Só depois dos exames que estão sendo feitos no IML, a partir desse momento, é que a gente vai ter uma certeza do que teria causado a morte desse homem de 38 anos de idade. Durante a semana, com certeza, nós traremos mais informações a respeito desse caso, né? Por enquanto, por enquanto, a polícia trabalha com hipótese de morte natural.